O futebol vai funcionar, agora está de férias em Santos de Pera E essa é a encanação do técnico ele, Júnior, Lombes, Jocenha, Clemilton e Kayane Beleza, com essas emoções, com essa bola, bola, vem E o amigo do campo, Júnior, irmão Beleza, beleza, beleza Daqui a pouco a gente vai ver o lugar de traje Com o nosso jogamigo, Paris, como é que está comigo? É a história do Chiquinho Play Já tentou pra frente, o garoto tá bem, a bola saindo Ele chega ali, o time dos Aniquitérios, meu irmão Olha, ele vem pra frente Pela região dos Colcados do Piauí Ele bateu, meu irmão O jogo mais atrás, o Júnior, o Júnior, o Júnior Não se entende, não Pra ver se esse time sai dali Olha só, Paris, enquanto consegue aumentar a submetida aquele gol Pra deixar praticamente a equipe do São Aniquitérios Em busca aí do gol de empate Mas agora, quem tá tomando pressão é os amigos FC, garotinho Olha só, a bola no chão Ele vai pelo lado esquerdo Ele jogou, no segundo posto sobe Pedro Lucas A bola sobrou no pé, que bateu Legal Gol Tem que fazer um gol rapidinho pra poder surpreender as vagas do Santa, porque só dá Santa que pera, garotinho Ah, mas não subiu, é pro Marciano de frente de novo, começa a bater Gol A bola É Retire Amigo de SC, vem tocando bala na ponta Chamelec, que diz me ir 11, Roberto Márcia, afundiu, nossa batalha Lá vem Léo, trabalha bonita, vinhentou, cortou Chega no campo de ataque, saiu o chocolate Vem tocando bola Se defende no campo de defesa Lança a bola no campo de ataque Vem tocando bala, Nero se lishençava, vem maciando A gente vai jogar, mas não vai jogar, mas não vai jogar, mas não vai jogar. A gente vai jogar, mas não vai jogar. Saura, meu irmão! Segue o cara, ela que é a Ariane, nossa primeira, até que no futebol, é o nosso fome. Tem um coelho de merda ali em cima, vai. E também ele falou, também os homens, que vão fazer essa marcação, mas ainda não, ele não joga, mas o que já... Não, não é! Que grande, não é! Oi, Marcelo! O que sabe que é logo apoiada? Quatro jogadores na barreira. Nove metros no dia em seguida. E atualizado pelo Marqueira. Bateu de água pra fora! Davi e Roberto para Matanzo. Bateu e gol! Bateu e gol! Bateu e gol! Para Cobrança, esperou, chegou. Bateu, tá na renda e gol! Gol! Caiu para Cobrança, preparou. Bateu, tá na renda e gol! É gol de quem sabe que é. Davi e Leão Café para Cobrança, preparou. Bateu e gol! Gol! Lá vem ele, preparou, Bateu! E Rafael para Cobrança, preparou, Bateu! Da final! E Rafael para Cobrança, preparou, Bateu! Da final! Lá vem ele, no quê? Gó da Vê, que não tem! Gol! 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 Gó da Vê! E consagra campeão